Eu sou Ivete Veloso, eu sou empresária, eu participei desse curso e eu estou muito feliz porque eu aprendi a estar no presente, aprendi a meditar e muitas coisas, eu recomendo a vocês para ter essa experiência única e cada um tem a sua experiência, mas a participação aqui hoje foi maravilhosa, estou ainda aqui muito gratificada, valeu a pena, obrigada.